175, o que ele pediu? Ele pediu o aumento, já vou direto para a pergunta, ele pediu o aumento percentual no período de 2005 a 2009. Então você vai olhar aqui o de 2005 e o 2009 e ver quanto que foi esse aumento percentual. Então aqui você vai fazer o volume de vendas, 236, representa 100%, que é o de 2005, e o aumento, 519,2, que é aqui o de 2009, representa x%. Então aí você multiplica cruzado e tal, regra de 3 direto, dividido por 236. E aí essa continha deu 220, certo? 220, então representa aí 220. Como ele quer o aumento percentual, ele teve um aumento de 120, tá? Letra C. Aqui muita gente confunde 120 com 220. Aqui o 519, ele representa 220% de 236, mas o aumento é o A+, 100% é o próprio 236, o A+, é o 120. Então aqui é a letra C, tá? Aqui o 519, ele tem um aumento percentual, 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 ele tem um aumento percentual Tchau.